Olá, meus amigos e minhas amigas, eu espero que tudo esteja bem com vocês e que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Hoje eu quero contar uma pequena história para vocês e em cima dessa história fazermos uma pequena meditação juntos. Há muito tempo atrás, num vilarejo, um jovem resolveu contar aí uma mentira, fez uma fofoca muito grande acerca de uma pessoa e aquilo prejudicou a pessoa demais. Ela ficou na cidade ali, naquele vilarejo, com o nome sujo, com a fama manchada e aquilo no final não ficou bom. Quando esse rapaz percebeu o prejuízo que tinha dado, o que ele tinha feito com a vida daquela pessoa, ele se arrependeu. Foi lá, pediu perdão, tentou arrumar aquilo da melhor maneira possível. Só que a consciência dele o acusava todos os dias acerca daquilo. Ele não estava dormindo bem, então ele resolveu procurar um sábio, um velhinho muito inteligente que tinha ali naquele vilarejo, naquela cidade. E chegando a ele, ele contou a história. E o velhinho perguntou assim para ele, você está verdadeiramente arrependido do que você fez? Ele disse, sim, eu estou. Você pediu perdão para a vítima, para a pessoa, para quem você fez o mal? Sim, pedi, mas mesmo assim, a minha vida está desse jeito. Não tenho dormido direito e a minha consciência me acusa todos os dias. Então eu vim aqui para que o senhor pudesse me dar uma orientação sobre o que eu posso fazer. O velhinho falou para ele, você vai fazer o seguinte, você vai até a sua casa, vai pegar um travesseiro seu. Com esse travesseiro, você vai subir aqui no monte mais alto que tem nesse vilarejo. Procure um dia que tiver bastante vento e solte todas as penas do seu travesseiro no vento, para o vento levar embora. O rapaz falou assim, mas só isso? O velhinho falou para ele, por enquanto, apenas isso. Depois que você fizer isso, no dia seguinte você volta aqui e a gente vai conversar de novo. O rapaz ficou contente, chegou em casa, pegou seu travesseiro, era um dia de vento, subiu no monte mais alto ali da vila, conforme a recomendação daquele velho sábio, descosturou o travesseiro e chacoalhou, mas foi pena para todo lado e o vento foi levando cada uma para uma direção. No outro dia, o jovem aparece e diz para o velho sábio que ele tinha feito conforme a orientação que havia recebido. O velhinho falou o seguinte para ele, agora você vai fazer o seguinte, você vai voltar no monte, leva aí a capa do seu travesseiro, que está vazia agora, e corre atrás de cada pena que você viu o vento levar. E coloca de novo e vai preenchendo o seu travesseiro. Quando o jovem escutou aquilo, ele ficou pasmado, assustado e disse, mas isso é impossível, não tem como eu fazer isso. O velhinho sorridente falou para ele, colocando a mão nos seus ombros, pois é meu filho, realmente é impossível que você compre essa missão, é impossível que você pegue cada pena que o vento levou e volte cada uma delas para o seu travesseiro e com elas o preenche. Então, o que eu quero dizer para você, que o que você fez foi muito errado. Você fez uma fofoca. A fama daquele rapaz está agora muito ruim na cidade. E é impossível que a gente arrume isso. Você só vai alcançar o perdão porque Deus é amoroso, compassivo e misericordioso. porque o mal que você fez, dificilmente agora terá conserto. Nem todos mais vão acreditar naquele rapaz. Então, meus irmãos, vamos meditar nessa história. Nunca passe para frente uma notícia, algo que não seja a verdade. E nunca julgue alguém, de maneira nenhuma. Mesmo que a gente saiba de alguma coisa, mesmo que a verdade esteja ali nas nossas mãos, a gente não deve mexer em determinado assunto. Mas o que na maioria dos casos acontece é uma história mal contada, uma mentira vira verdade e aquilo é espalhado. E muitas vezes estraga a vida de uma pessoa. A gente conhece casos de gente que precisou até mudar da cidade. Porque o caso que foi contado, a mentira que foi pregada e propagada, foi tão grande que a pessoa não teve uma outra alternativa a não ser sair dali. E infelizmente, isso continua acontecendo. E hoje, principalmente através das redes sociais, a gente vê quantas pessoas compartilhando coisas que elas não sabem a fonte, não verificaram a veracidade daquela informação e vão passando. E quantas pessoas estão sendo prejudicadas pelo que, através das redes sociais, vai sendo transmitido de uma pessoa para outra, compartilhado. Quando vê o prejuízo, já está feito, já está dado. E é crime cibernético. São os crimes da internet. Muitas pessoas, às vezes, passam para frente uma informação errada e um dia ela pode ser punida. Vão fazendo rastreamento até que chegue naquela pessoa ou nas pessoas que compartilharam. Então, vamos tomar muito cuidado. Viu? Essa história se chama Penas ao Vento. Palavras ao Vento. O que sai da nossa boca não volta. O que sai da nossa boca não retorna. Vai só se propagando. Se são coisas boas, vai trazer aí flores, o perfume, a beleza da vida para as pessoas. Vira um jardim. Mas, se são mentiras, se são fofocas, se são mexericos, espalhem o espinheiro para o caminho das pessoas, machucam, prejudicam e aquilo pode não ter uma volta. Então, essa é a mensagem de hoje. Vamos propagar a verdade. não vamos passar qualquer coisa para frente de qualquer maneira, sem informação, sem veracidade. E volto a repetir, mesmo que tenha veracidade, medite se aquilo é da nossa conta que a gente possa, e se a gente pode mesmo passar aquilo para frente. O melhor é nós cuidarmos da nossa vida. A gente já tem problema demais, coisa demais para resolver. Deixa que a outra pessoa cuide da sua vida, que Deus cuide da vida delas, que Deus faça o julgamento no tempo oportuno, lá no juízo final, e pela palavra Ele vai nos julgando aqui na face da terra. Não cabe a nós julgar o próximo. Não cabe a nós falar do nosso próximo. Nos meter nos problemas de uma determinada família, a não ser que sejamos chamados e em alguma coisa a gente possa ser útil para ajudar ali naquela situação. Caso contrário, não foi chamado, não foi convidado, não foi convocado, não vá. E se não é da nossa conta, não vamos passar aquela informação para frente. Assim, seremos felizes e não impediremos a felicidade do nosso próximo. Essa é a mensagem que Deus nos coloca no coração para transmitir no dia de hoje que Deus te abençoe. e não é que Deus te abençoe. Amém. Amém.